Olá hoje eu vou responder a uma inscrita que ela pediu uma ajuda a respeito de malhas em continuação ela faz na industrial na máquina industrial de uma maneira e quer saber se na máquina retilínea doméstica como a nossa eugensinger lanofix e outras consegue se fazer da mesma forma ribanas em continuação desde que o começo e de todas essas continuações seja aproveitável então eu fiz aqui uma amostra pequena com ribana de um e um de um por um teci a primeira ribana levo o carro para a esquerda troco o fio principal deixo ele lá na espera e coloco um fio de linha aqui eu estou usando a mercê crochê a mercê crochê ela ela é resistente firme o suficiente para fazer o trabalho para mim aqui coloco o fio na máquina coloco o fio para a máquina aperto o primeiro parte e levo o primeiro pr faço duas carreiras ele faz um mini tubular aqui deixo esse fio para o lado se eu tiver várias ribanas na continuação eu posso colocar inclusive na antena mas eu deixo ele para o lado desligo parte desligo pr e coloco a linha principal novamente no carro eu costumo fazer isso na esquerda tirar e colocar porque o engate favorece mas se você tem o hábito de fazer a direita também pode ser deixado ali faço uma carreira ligo novamente parte ergo novamente pr duas carreiras eu estou com o fio principal de novo na máquina como se eu estivesse começando a ribana aqui desligo parte desligo pr e sigo tecendo nova ribana levo para a esquerda tiro o fio principal trago novamente o fio mercê crochê eu estou usando a mercê crochê mas você pode usar qualquer fio que você tenha que seja fácil de usar que ele seja fininho que não solte e felpa pode ser até barra limpa só que seja linha não lã aperto o primeiro parte elevo o primeiro pr novamente tubular pequeno desligo parte desligo pr tiro o fio mercê crochê coloco o fio principal isso se eu estou fazendo uma continuação de ribanas todas da mesma cor se eu mudo a cor também poderia ser feito de outra forma passo uma carreira ligo parte ergo pr duas carreiras desligo abaixo e assim eu vou fazendo quantas ribanas eu quiser eu vou tirar e mostrar como faz a separação primeiramente tira peso aqui eu tenho várias aqui eu tenho várias ribanas uma na sequência da outra e todas elas com o início aproveitável vamos cortar aqui essa linha azul que nós colocamos de mercê crochê é bom que seja de uma cor contrastante com a que está sendo usada na ribana né no ladinho de cá corto o fio com cuidado para cortar somente o fio de linha de separação puxo um lado ele ainda está preso puxo o outro lado e a primeira ribana eu solto aqui uma ribana pronta puxo o fio novamente o outro também outra ribana pronta com o finalzinho dela ou o início né aproveitável a outra início aproveitável aproveitável certo então essa é uma maneira de fazer ribanas na sequência ou qualquer outro trabalho cacharré ou na sequência também qualquer coisa que seja feita na frontura dá para ser feito com esse acabamento aqui certo e olha só a diferença aqui ele não arrebita na ponta que são as duas que nós fizemos para cima e o primeiro que eu não fiz com essa separação ele arrebita então volta um vídeo atrás eu mostrei como fazer o início que não arrebite é dessa forma que nós fizemos aqui certo bom trabalho vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá